Espírito Santo Espírito Santo De repente acontecerá A minha vida se encherá do Espírito Espírito Santo Não posso imaginar Aquilo que está por chegar Vem Espírito Vem derramar Não posso imaginar Aquilo que está por chegar Vem Espírito Vem derramar A Tua presença É bem-vinda neste lugar Vem Espírito Vem derramar A Tua presença É bem-vinda neste lugar Enviagado Eu quero ficar Ouço um som que vem do céu Como de um vento E perdoa Seu Espírito Espírito Santo De repente acontecerá A minha vida se encherá do Espírito Espírito Santo Espírito Santo Ouço um som que vem do céu Como de um vento E perdoa Seu Espírito Espírito Santo Espírito Santo De repente acontecerá A minha vida se encherá do Espírito Espírito Santo Não posso imaginar Aquilo que está por chegar Vem Espírito Vem derramar Não posso imaginar Aquilo que está por chegar Embriagado Eu quero ficar A Tua presença É bem-vinda neste lugar Espírito Santo Vem derramar A Tua presença É bem-vinda neste lugar Embriagado Eu quero ficar A Ajuda o som que vem do céu Ajuda o som que vem do céu Vem do céu Ajuda o som Amém.